Falta de policiais. Desde 2018, o número de policiais civis vem reduzindo na região de Campinas. Segurança pública durante a gestão Tarcísio. Primeiro ano do governo tem queda de homicídios e roubos, mas alta em outros crimes. Derrota nos minutos finais. Primavera perde para o adversário São José e cai mais posições na tabela. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da TVSol. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TVSol. Começo de ano é sempre a mesma coisa. Muitas contas para pagar e uma delas é o IPTU. A Prefeitura de Indaiatuba anunciou que o envio dos carnês do IPTU 2024 acontecerá no dia 31 de janeiro para quem optou pelo recebimento eletrônico. Para os que optaram pelo talão físico, a entrega pelos correios acontecerá entre o dia 9 de fevereiro e 17 de março. O contribuinte também tem a opção de emissão das guias para realizar o pagamento pelo site da Prefeitura. Quem decidir pagar o imposto de uma só vez terá um desconto de 3% no valor. A cota única tem vencimento em 21 de março. O parcelamento pode ser feito em até 10 vezes. Em destaque neste ano, há previsão de lançamento de cerca de 134 mil carnês com estimativa de arrecadação de aproximadamente 222 milhões de reais considerando as renúncias legais e inadimplência. Com o passar dos anos, o número de policiais civis em serviço na região tem decaído. A polícia civil perdeu 20,2%, ou seja, um de cada cinco policiais na ativa entre 2018 e 2024 na região de Campinas. Os dados consideram a soma de delegados, investigadores, escrivães, agentes e papiloscopistas. Em 2018, eram 1.314 policiais e agora, em janeiro, seis anos depois, são 1.049. A queda de 265 policiais, no entanto, não representa o déficit total, já que em 2018 o número já estava defasado. Essa perda de efetivo se deu por conta de aposentadorias e exonerações que não tiveram reposição por concurso público. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis da região de Campinas, esse é um problema que se arrasta há pelo menos duas décadas. No segundo bloco do Jornal TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. A ARJ Multinegócios, a sua lan house para serviços digitais e muito mais. Está precisando de liberação do FGTS, linha de crédito para aposentado e pensionistas do INSS ou da Prefeitura de Netuba? Então venham conhecer a ARJ Multinegócios, que fica na rua Cristina Bonsubi Amistal, dentro do número 299, na Vila Brizola. Para serviços digitais, ligue 19 994747215. E para liberação do crédito, ligue 11 972217292. A ARJ Multinegócios, fazendo seus serviços sem complicações. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o ShopSol. Estamos de volta com o Jornal da TVSol. Veja agora, no giro de notícias, alguns dos principais assuntos da nossa região e do nosso país. A segurança pública em São Paulo, ao longo de 2023, registrou uma redução nos números de homicídios e dos roubos de veículos e roubos em geral. Em contrapartida, houve aumentos de casos de letalidade policial e de mortes de agentes. Também cresceram os registros de estupro e de feminicídio. As informações acima são de um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, a partir de dados criminais oficiais da Secretaria da Segurança Pública. Os números se referem ao período de janeiro a novembro de 2023, em comparação com o mesmo intervalo de 2022. O Estado de São Paulo teve uma redução significativa de 10,9% nos homicídios em comparação com o ano anterior. Foram 2.337 registros no ano passado e 2.623 em 2022. Os roubos de veículos e demais roubos também reduziram. Pouco menos de 34 mil carros foram roubados nos 11 primeiros meses de 2023, ante mais 37 mil registros em 2022, o que representa uma queda de 8,8%. Apesar dos avanços das ações do governo estadual na redução de homicídios e roubos, foi verificado um aumento significativo da letalidade policial entre 2022 e 2023, algo que não ocorria nos anos anteriores. O número de policiais mortos em serviço também aumentou no último ano. Foram nove agentes mortos em 2023 e, em 2022, apenas seis. 2023 também foi marcado pelo crescimento recorde dos casos de estupros em geral, que pela primeira vez ultrapassaram 13 mil registros, sendo que em 2022 foram pouco mais de 12.200. O aumento de feminicídios também foi destaque negativo em 2023. Os homicídios cometidos contra mulheres em decorrência da violência doméstica e familiar ou por menosprezo e discriminação à condição de mulher cresceram principalmente no interior. Foram 195 vítimas no último ano, enquanto em 2022, esse número foi de 175. As vendas dos supermercados registraram crescimento de 3,09% em 2023 na comparação com o ano anterior, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados. No último mês, o setor teve alta de 10,73% em comparação com dezembro de 2022. O cenário econômico ao longo do ano foi favorável à expansão do consumo. A menor inflação dos preços dos alimentos foi um fator essencial para o crescimento do consumo das famílias ao longo do ano, além de outros fatores positivos, como a queda no desemprego e os programas sociais. Para o ano de 2024, a projeção da Abras é de crescimento de 2,5%. O controle da inflação está permitindo a recomposição do poder de compra dos consumidores, enquanto o reajuste do salário mínimo acima da inflação oficial também deve ajudar a impulsionar as compras nos próximos meses. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o programa Voa Brasil, que prevê passagens aéreas mais baratas, deve começar no dia 5 de fevereiro. O Voa Brasil vem sendo anunciado pelo governo desde o ano passado, mas ainda não saiu do papel. Pelo que o governo já falou até aqui, o programa deverá oferecer passagens a R$ 200,00 para alguns setores da sociedade. Haverá um limite para a quantidade de passagens que poderão ser compradas com esse valor. O ministro não deu mais detalhes do que passará a valer a partir do dia 5. Veja daqui a pouco no Jornal da TV Sol as vagas de emprego na cidade e a agenda de serviços com a Feira Livre e a Operação Cata Bagulho. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Micudo, número 1053, Jardim Resencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 999 56 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desses total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples, no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa anuão inteligente no Descarte de Resíduos. Voltamos com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Hoje, o PAT em Indaiatuba oferece diversas oportunidades de emprego. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Indaiatuba disponibiliza um total de 306 vagas de emprego em áreas diversas. As oportunidades incluem diferentes cargos e funções. Destacam-se as vagas para diferentes perfis, desde profissionais da construção civil, até oportunidades na área de vendas e serviços. Os interessados podem procurar o serviço do PAT em Indaiatuba, localizado na Rua 24 de Maio, 1670 no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 15 para as 4 da tarde. Para maiores informações ou agendamento, o telefone de contato é o 19-3816-9252, repetindo, 19-3816-9252. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias com a prestação de serviços. Nesta sexta-feira, os feirantes estarão expondo seus produtos na Rua Albina Brizola Ulis Tica, no bairro Jardim Bom Princípio, das 6 da manhã ao meio-dia. Frutas, verduras, legumes e outras mercadorias fresquinhas estarão disponíveis para a população. E mais, a partir das 5 horas, terá início a Feira Noturna na Rua das Primaveras, em frente ao Centro de Convenções, no centro da cidade, encerrando às 11 da noite. Parque das Bandeiras 1 e 2, Parque Presidente e Recreio Campestre Internacional de Viracopos, são os bairros selecionados para a coleta de madeiras, pneus, objetos e móveis velhos na próxima segunda-feira, dia 29. A Operação Catabagulho solicita que os materiais sejam colocados nas calçadas apenas um dia antes da data agendada. As retiradas têm início às 7 horas da manhã. É importante ressaltar que a Operação Catabagulho não faz a remoção de entulhos provenientes de construções. No próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano, é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Autoescola Silva, a autoescola com o melhor atendimento e serviços da cidade. Venha tirar o sua CNH com os melhores profissionais da cidade. Trabalhamos com o CNH Carro e Moto, adição de carro e moto à sua carteira e reabilitação do CNH. Também trabalhamos com surdos. A Autoescola Silva fica na Avenida Presidente Vargas, no número 192, na Vila Vitória, em frente à antiga rodoviária do Ponto Cidadão. Ligue agora e agende uma visita pelos números 19 3934 2700 ou pelo WhatsApp 19 971497622. Autoescola Silva, adição do seu sonho. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Há dois jogos, o Primavera tem se esforçado em campo, mas mesmo assim não tem conseguindo uma nova vitória no Campeonato Paulista. Em uma emocionante partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista Série A2, o São José conseguiu uma vitória sobre o Primavera, com um gol marcado nos instantes finais. O confronto ocorreu na quarta-feira no estádio Italo Mário Limonje, em Indaiatuba. A Águia do Vale obteve sua primeira vitória fora de casa, com um jogo dinâmico e intenso. O primeiro gol da partida foi aos 23 minutos, marcado por Wagner Balotelli, estabelecendo a vantagem para o São José. No entanto, aos 43 minutos do primeiro tempo, o Primavera reagiu com um gol contra de Denis Leite, nivelando o placar. No final dos acréscimos, aos 47 minutos, Leonardo Gobo protagonizou o momento decisivo, garantindo a vitória do time visitante. Com o resultado, a situação do Fantasma da Ituana é a seguinte. Em três jogos, o time de Indaiatuba tem apenas uma vitória e acumula três pontos na tabela, ocupando a 12ª posição. A próxima partida do Primavera é contra o Rio Claro, no sábado, às 3 da tarde. Fique agora por dentro dos eventos marcados para este final de semana na cidade. Neste sábado, a partir das 10h30 da noite, quem anima o clube Sol Sol é a banda Batidão do Forró. No evento deste final de semana, além de muita música, haverá sorteio de bebidas. Os ingressos para o Forró Sol Sol podem ser adquiridos através do telefone 19-997-482829. No sábado, é dia de curtir um flashback no Clube 16 de Janeiro. Os convites estão à venda pelo telefone 19-99339-7060. A partir das 8h da noite, o DJ Luiz Tomé tocará o melhor dos anos 60, 70 e 80. Pelo visto, o calor não dará trégua em Indaiatuba. Veja com mais detalhes como fica o tempo nesta sexta-feira. Indaiatuba poderá ter cerca de 8 milímetros de chuva na sexta-feira. As temperaturas vão ficar entre 18 e 28 graus. A cidade terá um dia de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora. E este foi o Jornal do TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência. Se não quiser perder nenhuma das nossas novidades, siga-nos nas redes sociais do endereço TVSol48. Te espero amanhã com as últimas notícias. Fique agora com a nossa programação TVSol48, desde 1996, com você. Fique agora com as últimas notícias.